Em Parelho, as duas professoras se dedicam a ensinar flautas a crianças e adolescentes. O que as duas têm em comum? O amor pela música. Tudo começou como uma brincadeira. Aí nós iniciamos brincando. E foi aparecendo mais colega deles e iniciando, quando eu pensei que não. Já tinha mais de dez pessoas aqui estudando comigo. Foi assim que a professora Maria começou um trabalho que já dura mais de 15 anos. E ensinar crianças e adolescentes a arte de tocar flautas. Todos chegam aqui da mesma forma, com pouca habilidade e com instrumento. Quem se dedica, logo acompanha as lições da partitura. Uma das primeiras tarefas é aprender a contar o compasso. Com as aulas, os dedos vão ganhando agilidade e o sopro fica cada vez mais sonoro. Assim, aconteceu com o Matheus, de apenas 14 anos. Ele é aluno da professora Maria há dois anos. Hoje, já domina o trompete e faz parte da banda de música 11 de fevereiro. Os vizinhos lá da minha rua me chamavam pra ir. Bora, Matheus. Fizem lá. Pô, não. Aí teve um dia que eu decidi, eu vim aqui. Vim aqui e tava morrendo de vergonha de falar aqui. Aí me acostumei todo dia, assim. Vem à tarde e à noite. Hoje você não falta mais? Não. Matheus é apenas um dos exemplos dos vários alunos que já passaram pela escolinha. Aqui eles não pagam nada. O trabalho de Maria começou voluntário e hoje é remunerado pela prefeitura. Mas não é o dinheiro o principal prazer da musicista, que também é integrante da banda 11 de fevereiro. Segundo ela, a satisfação está em ajudar a construir cidadãos. Eu agradeço a Deus, né, por ter me dado esse dom e ter paciência pra trabalhar com essa garotada. Porque na hora que eles estão aqui, eles não estão brincando na rua, eles não estão brigando. Everton sabe que na música pode seguir um bom caminho. Se eu ficava brincando no meio da rua, a minha mãe mandou vir tocar aqui. E sonha. De estar tocando numa banda e cuidar da minha mãe. Um exemplo parecido também está nascendo em uma igreja evangélica de Parelhas. No tempo da igreja presbiteriana, a professora Doriane musicaliza as adolescentes com a flauta doce. O pastor da igreja até ajuda no violão, mas no grupo o espaço é só para as meninas. As quatro alunas chegaram aqui sem saber tocar nada. Hoje, são capazes de emocionar quem escuta. A maior parte do repertório é de música sacra. É uma forma que eu encontrei para louvar a Deus, né, de demonstrar o meu dom. Agradar a Deus com a música é o propósito do trabalho voluntário da professora Doriane, que deseja um dia formar um grupo maior. Nós temos também um objetivo social, que é levar a música para as creches, para as escolas particulares e públicas também. E no mês de dezembro, a gente leva as flautas, juntamente com o coral, para o abrigo, para o hospital e para a maternidade. Dificuldades, as duas professoras com certeza encontram. Mas nada é maior do que o amor pela música. Aprendka O amor pela música O amor pela música Obrigado.